RKA3JV Tommy está estudando para as provas no fim de semana. Ele vai passar 1 quinto do fim de semana estudando. Que fração do fim de semana Tommy vai gastar estudando para cada uma das quatro matérias? Se ele passar a mesma quantidade de tempo estudando para cada uma. O tempo total que ele vai passar estudando é 1 quinto do fim de semana. E tem que dividir isto em quatro partes iguais. Esse é o tempo que o Tommy vai gastar em cada matéria. Então, ele vai dividir isto por 4. A gente já viu que dividir por um número é igual a multiplicar por sua razão inversa. Qual é a razão inversa de 4? Basta lembrar que 4 é 4 sobre 1. 1 sobre 5 dividido por 4 sobre 1 é igual a 1 sobre 5 vezes 1 sobre 4. E podemos ver isto como 1 quarto de 1 quinto, ou 1 quinto de 1 quarto, tanto faz. Mas multiplicamos os numeradores para chegar a 1, depois multiplicamos os denominadores. 4 vezes 5 dá 20. Então, ele vai passar 1 vigésimo do fim de semana estudando para cada matéria. Vamos tentar visualizar isso. Vamos imaginar que esse é todo o fim de semana do Tommy. Dividi em cinco partes iguais. A gente já sabe que ele vai passar, no total, 1 quinto do fim de semana estudando. O tempo total de estudo é 1 quinto do fim de semana. Ele tem que dividir isto em quatro partes iguais. Ele tem quatro matérias e vai dedicar o mesmo tempo para cada uma. Vai, então, dividir isto em quatro partes iguais. Quanto tempo ele gasta para cada matéria? Bom, para cada matéria, ele gasta esta área que preencho aqui. E o que é isto? Isto é 1 sobre quantas partes iguais tem do mesmo tamanho no fim de semana? Desenhei na grade. Cinco linhas e quatro colunas. Cinco linhas vezes quatro colunas dá 20 partes iguais. Mais uma vez, visualmente, ele vai passar 1 vigésimo do fim de semana estudando para cada matéria. Entre as quatro matérias no fim de semana, Tommy deve passar 1 quinto do tempo estudando. Mas a resposta da pergunta é que ele vai passar 1 vigésimo do fim de semana estudando. Espera atenção até 2. Right? E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.